Fala pessoal, meu nome é Igor Gontijo e você está assistindo 150 graus, o podcast mais quente da internet. Estamos aqui ao vivo já esperando o nosso convidado de hoje, que é o pai do tráfego. Ele me avisou que daqui uns minutinhos ele está entrando, então já vou começar a dar todos os recados aqui. Hoje, para quem não sabe, para quem está assistindo pela primeira vez, para quem vai assistir isso depois do meu IGTV e não sabe, os 150 graus é um podcast que acontece toda terça e toda quinta-feira, onde a gente traz as pessoas que mais estão tendo resultado no mercado digital, seja vendendo infoprodutos, seja com e-commerce, seja com dropshipping, mas a gente traz essas pessoas para poder bater um papo de uma hora, que é o tempo da live do Instagram, mas um papo sobre tudo o que envolve ter esses resultados. Então a gente já teve papos aqui sobre mentalidade que serve para você poder ter resultados, sobre técnicas de lançamento, sobre técnicas para poder vender perpétuo. Já tivemos várias lives sobre copywriting, já tivemos lives sobre gestão de empresas. Então tem muita coisa nesse meio aí que é necessário para você poder ter resultado, e isso é algo que a gente vai conversar hoje, inclusive, mas tem muita gente que vira e fala agora eu vou fazer, agora eu vou aprender marketing digital. Aí o cara vai lá e aprende só tráfego, ou o cara aprende só fazer landing page, ou o cara aprende só branding, ou só postar conteúdo no Instagram. E o que a gente busca muito ressaltar aqui é que isso é um jogo complementar. Não adianta você saber só uma coisa ou outra. Claro que existem pessoas que são especialistas, mas nenhuma dessas pessoas que é especialista consegue ter resultado sozinha justamente por isso. Então por isso que, para quem me conhece sabe que eu sou sócio do Hackereds, que é uma plataforma de gestão de anúncios. Mas por que eu trago, por exemplo, o pessoal do Empiricus lá, que é de copywriting, para poder falar no meu podcast? Por que eu não trago só caras que são gestores de tráfego igual ao pai do tráfego? Porque se você fizer o tráfego e não souber fazer a parte de copy, ou não souber criar o criativo, ou você mandar o seu cara para uma página que é uma página que ela é ruim, não adianta você ser o melhor gestor de tráfego do mundo. Não adianta você ter o Hackereds lá para poder te ajudar a otimizar as suas campanhas se você não cuida de tudo como um todo. Então por isso que a gente busca trazer isso. Ah, por que eu trouxe lá o Henrique Meirelles que falou com a gente sobre performance, sobre gestão de equipe? Muito por conta do que eu conversei com o Marcelo Tabula também. Chega uma hora de crescimento que você não dá conta de fazer tudo sozinho. E aí você precisa ter pessoas junto com você para conseguir gerir isso. Então tudo são habilidades muito complementares, mas hoje especificamente a gente vai falar bastante de tráfego aí com o pai do tráfego. Pessoal, vou pedir para vocês, está vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Aperta nele, marca aí pelo menos uns 3 ou 4 amigos, vai, manda o podcast para ele que hoje o papo vai ser bem legal com o pai. E se você se importa com o seu amigo, se tem alguém que está aprendendo marketing digital com você, ele vai querer assistir também. Então compartilhem aí para a gente poder ter mais pessoas aqui dentro assistindo esse episódio. Estou vendo que já está entrando uma galerinha aí. Já está entrando uma galerinha aí. Contem para mim aí no comentário se vocês já são usuários do Hackred, se vocês não usam ainda, se vocês estão me conhecendo agora. Contem aí para mim um pouquinho disso. E eu quero saber também se alguém já esteve em outro desses episódios. Enquanto a gente espera o pai do tráfego entrar aí dentro da nossa live. Deixa eu ver. Estou vendo o Reni aqui. O Felipe Conde, o Denis Faustino, o Alexandre, o pessoal aqui assistindo. Vamos esperar o pai entrar. Olha lá, o Denis falando que gostou da live com a Helena. Cara, para quem não assistiu, eu falei com o pessoal do time inteiro do Hackred para poder assistir, porque a live com a Helena da Empiricus realmente foi sensacional. A gente passou uma hora falando sobre o método inteiro deles de copy do início até o final. Então todos os processos que eles usam, como que eles validam a ideia, como que eles colocam aquela ideia no mercado, quais são as peças que eles fazem. Então tudo. E o processo da Empiricus eu não preciso nem falar que é um processo que já faturou mais de um bilhão de reais com o marketing digital. Bilhão com B. Então aprender com eles lá, poder conversar com a Helena durante uma hora foi sensacional. E essa conversa foi complementada pelo último 150 graus, que foi com o Evaldo Albuquerque, que é da Ágora, que é a empresa que é sócia da Empiricus e foi quem ensinou para a Empiricus o método que eles usam. Então conversar com o Evaldo também foi sensacional. Recomendo que depois, na hora que acabar essa live aqui, vocês vão até lá e assistam esses outros episódios que a gente tem disponíveis lá, que tem muita coisa boa. E já é um excelente caminho para você fazer aquilo que eu falei. Você começar a aprender não só sobre tráfego pago, mas começar a aprender as outras disciplinas que você precisa saber também. Porque, cara, Igor, mas eu sou gestor de tráfego, eu sou especialista. Mas, cara, o cara que é gestor de tráfego e ele conhece a parte de Copywriting, por exemplo, ele consegue opinar em cima daquilo, cara. E opinar em cima daquilo para a habilidade de tráfego. Ele vai falar, cara, eu estou vendo essa cópia aqui que você me mandou, mas essa cópia é para o anúncio de remarketing. Você não acha que seria melhor fazer desse, desse jeito? Então o time se complementa muito melhor quando ele tem essas habilidades complementares aí. Aí o Denis falando que vai assistir a live com o Evaldo. Vamos esperar o pai entrar, pessoal. O pai me falou que ele ia demorar uns minutinhos. Já fui aquecendo com vocês aqui. Já já ele está aí dentro da live. E para quem entrou agora, lembrando que esse episódio vai ficar disponível depois também no YouTube e no Spotify. Legal, o Reni perguntou se eu comecei com tráfego, com Copy ou com estratégia. Na verdade, se você falar de começar, começar mesmo, cara. A primeira coisa que eu fiz relacionada a marketing, eu era estagiário como arte finalista dentro de uma agência de publicidade. Então eu fui muito mais por essa parte do design, das peças e comecei por ali. E aí depois eu fui aprendendo as outras coisas. Aprendi sobre tráfego, fui aprendendo sobre estratégia. Inclusive a última coisa que eu aprendi foi sobre Copy. Mas hoje é a principal coisa que eu executo. Então, tanto dentro da consultoria quanto por dentro do Hacker Ads, o maior responsável pelas copies hoje sou eu. E foi a última habilidade que eu aprendi. Engraçado, eu comecei a aprender de fato copy quando eu comecei a ver de perto o que Empiricus estava fazendo. Na época o Beto tinha lançado o curso dele de copy, eu fiz. E aí eu comecei a pegar demanda de copy, comecei a pegar demanda de copy, comecei a estudar. E hoje é a principal parte que eu executo, fora a parte comercial, de trazer clientes novos, de gerenciar a equipe. Se for falar de habilidades do marketing digital mesmo, hoje eu executo bastante a parte de copy, junto com a estratégia geral da empresa de aquisição, tanto nossa quanto dos clientes que a gente tem. Então, é isso que eu falei. Eu vivo na prática isso que eu falei com vocês. Por eu saber das outras habilidades, por eu saber tráfego, por exemplo, na hora de executar a copy, isso me ajuda demais. E outra coisa que me ajuda demais é que hoje a gente tem clientes de todos os nichos que vocês imaginarem. Então, pô, agora a gente fechou um cliente para poder vender imóveis nos Estados Unidos. Então, cada realidade dessa que eu vou pegando, eu vou aprendendo um perfil diferente de cliente, que compra um ticket diferente, que tem sonhos diferentes, expectativas diferentes. E hoje a gente tem mais de 40 clientes aqui na Hacker no Brasil inteiro e agora fora também. Então, cara, você vai aprendendo a vender de tudo e depois de ter atendido esse tanto de empresas, tanto de coisas diferentes, o que eu tenho para falar para vocês é que fora a questão que varia do perfil do público, a questão ferramental ali da lógica de marketing, ela é muito simples. Seja para o cara que a gente vende um ticket lá de mil reais e seja para o cara que eu tenho, que eu vendo apartamento, apartamento, casa de cinco, seis, sete milhões de reais. O que é? É você entender qual é o desejo desse cara e criar um caminho para ele poder chegar até aquele desejo. Por isso que eu, não sei se vocês reparam, mas eu não viro aqui e falo, galera, a live de hoje vai ser sobre como aquecer o pixel do Facebook. Por que eu não ensino essa parte tão técnica assim? Porque eu não julgo que isso é o essencial. O essencial, cara, eu falo isso sempre, mas é muito mais fácil você vender um produto bom com marketing ruim, do que vender um produto ruim com um marketing bom. Olha lá, subo campanhas e sempre gera vários boletos, a maioria não converte. Estou fazendo algo errado? Observação, faço remarketing. Cara, vamos lá. Desculpa pela pausa aí. Até o Reni que está aqui assistindo na live, ele é o mestre da conversão de boleto. Cara, ele tem 70% de conversão de boleto. Mas o que eu vejo que a galera erra muito na hora de julgar isso? Primeiro que na hora que o cara vê isso, ele começa a condenar. Olha lá, o pai entrou aí. Mas só para ela poder terminar de te responder, cara, a galera olha isso muito do ângulo errado, porque o cara, primeiro que ele acha, ele começa a condenar o boleteiro. Fala, nossa, vou excluir aqui o público para ninguém poder comprar com boleto. Mas dependendo do público ou algo que você está trabalhando, cara, o cara não tem cartão, então você vai perder muita venda por não trabalhar boleto. E aí o que a galera fala? Fala, nossa, vou começar a trabalhar uma escassez em cima do cara e vou falar que ele só vai conseguir pegar esse produto até amanhã. Mas isso não adianta. O que gera urgência de fato no cara e que faz o cara pagar? É ele entender que ele precisa do produto na vida dele agora. Não é você virar para ele e falar, ah, o prazo para você comprar vai acabar até amanhã. Tipo, toda sexta-feira a gente faz a enfermaria lá no Hacker Ads, e na última edição veio um cara com essa pergunta, que era um produto, se eu não me engano, para melhorar a performance no trabalho dele. Cara, o negócio não é você virar para o cara e falar que ele só tem até amanhã para pagar o boleto, senão o mundo vai acabar. É tipo assim, cara, como é que você está se sentindo? Fazer o cara entender que aquele produto vai ter uma performance na vida dele e que ele precisa comprar amanhã, porque se ele for comprar semana que vem ele vai ficar uma semana trabalhando mal. Então não é você virar e falar, ah, o produto vai acabar, corre para poder comprar. Isso não faz o cara comprar. Ainda mais quando o cara sabe que é mentira. O que faz o cara comprar é ele entender que ele precisa do produto na vida dele agora. E aí você tem duas opções. Quando você trata isso de uma forma mais direta, via um WhatsApp, por exemplo, você consegue trabalhar isso num um a um, mas o ideal é você conseguir antever essa objeção e trabalhar isso na página. Vou convidar o pai aqui que ele já está esperando, mas espero ter te respondido aí. Pai do trabalho, isso é a nossa live. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. O pai já está chegando, já mandei o convite aí. Ô Bruno, depois me fala se eu respondi a sua dúvida sobre os boletos aí, cara. Dentro do quê? Dentro do seu empatejo. Fala, gente, tchau. Você está bom? Está bom, graças a Deus, mano. Eu estou bom demais. O cara veio correr na jato para essa live aqui. Cara, falta quebrança, correria, está maluca. Mas está bom. Fazer até um cafezinho aqui, mano. Show de bola. O pessoal está entrando aí. Boa, deixa a galera entrando aí. Show de bola, Bruno. Pessoal, então... Esse aqui é o nosso podcast, o 150 Graus, podcast do Hacker Ads. Para quem não conhece o Hacker Ads, o Hacker Ads é um sócio... Não dá nada, tá, por favor. Eu sou o Igor Conti, eu sou o sócio, sou o citor da ferramenta. E no 150 Graus, qual que é a ideia? É trazer pessoas que estão tendo muito resultado no digital, igual é o caso do pai aí, para a gente poder bater um papo durante uma horinha e conversar sobre o que é preciso, de fato, para poder ter resultado nesse mercado. Então, agora que o Gê me apresentei, pai, queria que você contasse um pouquinho para a galera aí quem que é o pai do tráfego e o que você faz hoje, meu cara. Mano, eu faço tráfego. Se o cara fosse virar para mim, eu ia ser raro. Eu tenho uma padaria. O que é que você faz? Eu faço tráfego, produtos digitais, produtos físicos e alguns serviços. Comecei nessa loucura, mano. Há pouco tempo, velho. Tem muita gente no mercado que, por demora, e exemplo, eu não, velho. 2017, eu já iniciei, apanhei, desisti. 2018, eu retornei. E 2018 para cá, eu venho trabalhando. E, pô, com resultado legal, velho. Acho que eu falei, eu tive até uma live ontem, eu falei isso numa live ontem, velho. Eu entendi um pouco como que funciona o game e eu não precisei trabalhar, tipo, há anos e anos para fazer uma construção legal. Eu trabalhei, tipo, muito constante, de forma certa, durante dois anos ali. E, porra, conquistei um resultado que eu acho maneiro. Legal. Pai, até para a gente poder entrar no assunto da conversa já, antes de a gente começar a entrar no tema da live, que eu coloquei para a gente poder conversar como você chegou nesse resultado de gerar mais de seis dígitos todo mês de lucro aí, eu gosto de contar para o pessoal um pouco da história do convidado. Até para o pessoal poder ver que não é só as pingas que a gente bebe, mas os tom que a gente bebe também. E, cara, queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, já vi vídeos de você contando, falando que você começou antes lá, né, em 2017, quebrou a cara, desistiu, depois voltou e teve essa persistência aí, começou a engrenar no game. Como que foi a história da origem do pai do tráfego, antes de ser o pai do tráfego? Tipo assim, velho, eu sou mineiro, Bota Fé, Belo Horizonte. Eu nasci em BH e tal, sou nascido e criado aqui. E, porra, quando eu era mais novo, eu gostava muito, eu era bem festeiro, entende, velho? Eu gostava pra caralho de dar rolê e na escola eu era terrível. A minha mãe ia na escola, a galera achava que ela era professora, de tanto que ela ia na escola. Tipo, ô, dona Zélia, vai ter aula do quê? A dona Zélia estava lá para assinar, tipo, advertência, tá ligado? Era cinco vezes por semana. Eu tinha aula no sábado, mano. Aqui, na época do Júlia Paraíso, na escola que tem na Alímpia de Melo aqui. Tinha aula no sábado, que era mais um bagulho de cantar hino. Hoje em dia não tem mais essas riadasmas. Lá nós cantávamos o hino e tal. E aí, as aulas eram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? E aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. O único dia que minha mãe não ia na escola era sábado, porque eu não tinha a menina lá para poder dar as advertências. Bota fé. E aí, eu era, tipo, bem arteiro mesmo, assim. Quebrava o pau e tal. E aí, minha mãe, eu com 17 anos, minha mãe falou. Ó, o bagulho é o seguinte. Você está caminhando para o lado errado da vida. Não tem condição de ser uma pessoa tão festeira igual você, não. Aí me mandou para ir para a Tinga, mano. Morar com a minha avó com 17 anos. A dona Valdete. E aí, porra, lá eu já comecei a ficar mais tranquilo, né? Porque você sai das suas amizades. Aí eu, com 17 anos, já fui ficando, tipo assim. Caraca, será que o que minha mãe fala faz sentido meu, mano? Será que não vai dar certo o pai? E aí, eu fiquei em Patinga um aninho. Um aninho, aí eu voltei e fui para Manaus morar com o meu pai, velho. E meu pai, mano, ele trampa, tipo, na época que eu cheguei lá, ele trampava para vivo, assim, mano. Fazendo o trampo braçal mesmo. Não peão, assim, mas trampo braçal. Aquisição de terreno para colocar torre. Essa porra toda. Então, a galera do meu Instagram que me conhece, tá ligado? Que eu era, tipo, o engenheirão das torres. Que eu meti aos caô, né? E aí, isso veio do meu pai, mano, as torres. Porque lá em Manaus, o meu pai já era o gordinho das torres. Tipo assim, ele chegava, assim, um local de busca, assim, e aí tinha que pôr torres. Só que em Manaus, para pôr as torres, era mais cabuloso. Porque tinha que ir de barco. Barco. E aí, velho, a minha primeira aquisição com o meu pai, eu nunca vou me esquecer. Foi muito engraçado, assim. Eu tinha acabado de chegar de 17 para 18 anos ali. E meu pai falou, nós vamos não sei o que em Itacoatiara. Chamava assim a cidade. Eu falei, como é que vamos? Vamos de carrenão, de barco. Aí, nós chegamos no barco, mano. Era uma voadorinha, velho, com um motorzinho lá atrás e um índio montado no barquinho. E uma cuia. Tinha uma cuia dentro do barco, velho. Aí eu, e aí, pai? O que que rola aqui, mano? Você tá doido, velho? Como é que nós vamos enfiar esse trem para dentro desse gigante aí, viado? Aí, meu pai, não. Aqui é normal. Isso vai dar certo. Meu pai, é muito zoeiro. Um dia eu vou postar um... Pô, vou fazer uma live para o meu pai. Porque é o gordinhozinho. Aí, mano, o barco quase entrou dentro do rio negro lá. Começou a entrar água no barquinho. E a cuia era para tirar a água do barco, filho. Tá ligado? Aí ficava o meu pai com a cuiazinha. E eu lá atrás só para atravessar o rio, assim. Quando isso rolou, eu já falei, mano, eu não quero essa parada para a minha vida. Eu preciso mudar tudo aqui. Porque, pô, como é que o meu pai vai me aposentar desse jeito? Minha mãe era mais tranquila, velho. Porque aqui em BH, minha mãe, ela já tinha uma estrutura mais tranquila e tal, fraga. Não de ser rica, assim. Mas, porra, mais tranquila. De não precisar tirar a água do barco. Acabei de qualquer coisa. E aí, velho, quando isso rolou, mano, com 18 anos, eu já comecei a ficar inconformado, assim. Tipo, ah, eu preciso fazer uma coisa. Toda vez que eu saía para trabalhar, para fazer aquisição, esses bagulhos, eu já ficava pensando, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso fazer outra coisa. E aí, porra, com 18 anos, meu pai arrumou um trampo para mim numa empresa que chamava Formato Engenharia, que era uma empresa de telecom também. E desde quando eu entrei na Formato Engenharia, eu meti esse trampo, AutoCAD, aquisição de torres, relatório fotográfico e tal. E era um bagulho, tipo, muito estagnado, você tem ideia. Dos meus 18 até os meus 21 e tal, o mesmo tanto que eu entrei ganhando com 18, eu ganhava com 21, só teve reajuste, tipo, do governo, assim, tá ligado, velho? Só que eu era inconformadão, mano, eu chegava em casa depois, ralar pra caralho de forma braçal, eu ia lá, como ganhar dinheiro na internet, tanto que eu iniciei no multinível, muito doido. A galera que tá aí deve conhecer o Mike Piramideiro, eu e o Mike Piramideiro no multinível, eu já tinha acabado de voltar pra BH, aí eu iniciei no multinível, velho. Tipo, eu queria ganhar grana de todo, tipo, tudo que fosse honesto e desse pra ganhar grana, eu falava, opa, um bagulho maneiro aí, velho. Porque, mano, eu tinha certeza aí, que eu não ia ganhar dinheiro fazendo faculdade, porque eu odiava a forma de ensino da faculdade, velho. Tipo, eu curto pra caralho estudar, eu sou muito curioso, eu curto pra caralho ver a ferramenta por dentro, eu curto pra caralho minerar as paradas, entender o funcionamento. Só que eu não aguento a forma de ensino, tá ligado? Convencional, velho. Eu curto pra caralho ler, hoje eu não leio tanto mais por conta de tempo mesmo, velho. Acordo na correria, o pau quebra a galera do meu Instagram, tá ligado? A galera me cobra lá, mano, você não tira um dia pra você dar um rolé. Então hoje, por muito tempo, mais audiobook, o tempo inteiro, então eu curto pra caralho estudar coisas que eu acho que fazem sentido pra mim, tá ligado? Então, eu, porra, iniciei faculdade, a galera do meu Instagram, tá ligado? Não aguentava o método de ensino que era falado lá e parece que doutrinava você já pra sair de lá e ralar pros outros e acostumar com um bagulho que, porra, não ia te dar uma vida maneira. E aí eu olhava o meu profissão. Mano, se você quer saber, se você quer fazer aquela profissão, olha pro camarada que tá no topo daquela profissão, tá ligado? E o cara que tá dando aula, mano, o cara, tipo, já tá numa empresa da hora, já tá no topo, e eu olhava os caras dando aula e falava Mano, eu não quero essa vida pra mim não, mano. Então, tipo, é o topo da profissão, mano, o cara tá dando aula, o cara tá ensinando, tá ligado? Aí, porra, eu meti o pé, fiquei em Manaus 3 anos, quase 3, 4, 22, 20 e poucos anos, eu meti o pé pra cá, conheci Mikezão Piramideiro, e aí, mano, começou a virar muito minha chave, assim, que eu comecei a ir em palestra pra caralho, comecei a fazer network maneiro, comecei a, porra, estudar pra caralho o desenvolvimento emocional, espiritual e tal, e parece que o bagulho começou a andar, assim, tipo, foi acontecendo, fraga? E como é que foi essa história aí que você tinha chegado, já tinha conhecido o tráfico, já tinha começado e foi lá, bateu a cara e desistiu? É, o que que rola? Em 2017, eu, porra, eu já tinha saído da, porque eu fiz dois multinível, né? Eu fiz a CITS, foi quando eu peguei o cartão da minha mãe, comprei R$1.800 de camisa vagabundo, falei com a minha mãe que eu tinha aberto um negócio, na hora que eu cheguei lá em casa com a sacola preta, mano, minha mãe virou pra mim e falou, mas eu tinha emprestado R$1.800, você abriu um negócio, eu falei, esse aqui é um negócio, ela, deixa eu ver as camisas, as camisas, tudo vagabundo, ela, mas quantos que custam a casa do camisa dessa? Eu falei, R$150,00, ela, na C&A mesmo é R$30,00, ela, eu falei, puta que pariu, entrei num negócio que não é tão maneiro. E vendi a camisa, mano, porque eu parcelei o trem de três vezes no cartão da Zélia, a dona Zélia falou comigo assim, se chegar a fatura desse cartão e você não pagar, você vai ver comigo, eu marmanjo velho, na casa da minha mãe, eu não queria, tá ligado, tipo, dar porra. Eu falei, vou dar um jeito de vender essa camisa e vendi as camisas, a galera deve ter comprado pra mim de dó, que eu contava uma história triste do caramba. Aí, beleza, mano, aí, porra, Fizzit, aí saí da Fizzit, o dia que eu fiz Fizzit, três dias depois a empresa quebrou, aí como a empresa quebrou, os caras que estavam lá falaram assim, não, mas agora é a nova hora do momento é vender os perfumes. Falei, demorou. Aí, começamos no multinível do perfume. Aí, beleza. Aí, no multinível do perfume, mano, eu já fui fazendo um network com uma rapaziada mais legal, velho. Pô, peguei, eu cheguei em palestra do Wendel Carvalho, que é carisma, trouxe aí por 70 reais, graças à empresa, tá ligado? Então, tipo, eu tenho gratidão pelo meu desenvolvimento lá dentro. E aí, beleza, em 2017, graças ao multinível, eu conheci o Gones, engenheiro muito louco. E aí, o Gones, engenheiro muito louco, ele falou o seguinte, mano, existe umas paradas do digital aí, velho. Então, a gente tá aqui fazendo esse trem, mas o digital é legal, mas não aconteceu nada. Só que aí, velho, como ele me alertou, comecei a pesquisar Hotmart e tal, e aí eu comecei a vender uns produtozinhos digital. Eu já iniciei no tráfego pago, mano, 100% tráfego pago. Aí subia a campanha pra caralho, gastava, 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 pum, vendia um. Tipo, meu CPA, meu custo por aquisição, assim, de um produto de 40 reais era 80. Só que, velho, eu juro pra você, Igor, quando eu fiz a primeira venda... Não, quando eu fiz a primeira venda e eu dei o dinheiro na Hotmart, eu falei, mentira, eu nunca vou tirar esse dinheiro aqui de dentro. Eu pensava isso, tá vendo? Quando eu saquei a primeira grana dentro da Hotmart, eu falei, meu Deus do céu, velho, o mercado vai caminhar pra esse negócio aqui. Então, tipo, em 2017 eu fui, tá, insistindo, 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 tomei prejuízo, parei um pouquinho, velho, tipo, questões de seis meses aí o Hugão falou, mano, tá rolando o drop aí, isso, em 2018. Tá rolando o drop aí, porra, produto de fora, tal, eu falei, eu tô sem limite no cartão, eu tenho uma gratidão imensa pelo Hugo, imensa pelo Hugo. Hoje a gente não é tão amigo, mas tão próximo, questão de sociedade afastou a gente um pouco, mas minha gratidão por ele é, tipo, imensa, assim. Ele, mano, beleza que você não tem cartão, mas você sabe mais ou menos fazer o tráfego, eu vou planilhando, ele é engenheiro, o Hugo, então ele é, tipo, tudo de metrificar, ele fez umas puta planilha foda, mano. Inclusive, planilha dele, tem dentro do meu curso, ele falou, eu vou planilhando tudo aqui, vou metrificando, você só vai fazendo tráfego e empresta cartão. Eu falei, que isso, mano. Aí, começamos, velho, a trabalhar em 2018, trabalhando um tempo, chegando, porra, fizemos na época, assim, eu lembro que a gente tava na piscina da casa dele, assim, olhando o gueto de pagamento, a gente vendendo, tipo, três contos no dia, a gente achava, porra, nós vamos ficar tudo rico, mano, nós estamos vendendo três mil no dia, tá ligado? Tipo, 2018, isso, velho. Tipo, é muito louco, né, mano? Porque, tipo assim, a gente botava quatrocentos contos de tráfego em dia, três mil era grana, tipo, demais, mano, demais. Nós vamos ficar tudo rico, aí começou a entrar dinheiro, fodeu tudo. Acabou a sociedade, acabou o bagulho, tipo, é foda, mano. Mas aí, tipo, aí depois disso, acabou a sociedade e tal, ele continuou, velho, hoje ele tem uma empresa de engenharia, ele fez o caminho dele, eu segui, tipo, nesse aqui, tá ligado? Cara, isso aí... Mas assim, 2018 que começou a dar o start, assim, eu não peguei, tipo assim, eu vejo muito erro no digital, a galera começa a ganhar grana, vai, compra carro, essa porra. Quando eu fui comprar carro, mano, eu já tava, porra, fazendo uma moeda sinistra, a grana de verdade mesmo. Toda a grana que eu pegava, mano, eu reinvesti e testava, reinvesti e testava, reinvesti e testava. Toda a grana que eu pegava, mano, toda a grana que eu pegava, velho. Em 2018, final de 2018 pra 2019, quando a galera começou a chegar no meu Instagram, porra, que eu comecei a postar em stories, o que rolava, Gatway, aquela porra inteira, a galera falou, nossa, mano, você manja muito dessa parada, por que você não grava curso e tal? E, tipo, em 2019 que eu dei o passe de produtor, mas em 2018 ali, o caminho inteiro, eu fiquei na calada, mano, tudo que eu pegava... E é maneiro, velho, tipo, porra, se eu não tivesse reinvestido, eu cheguei a fazer moeda grande na época, assim, e eu era doido pra trocar de carro, e eu falei, não vou trocar essa porra, segurei. Foi a melhor coisa que eu fiz, velho. Cara, legal. Eu tava até conversando disso no... Um dos últimos podcast que a gente gravou foi com o Marcel Tavra, e a gente tava falando disso que você falou ali atrás, que no início, pra você fazer 3 mil no dia era um negócio tipo, porra, velho, 3 mil, que teu louco. Cara, eu lembro quando a gente lançou o Hackredits, a gente já tem empresa de consultoria aqui, tem os clientes, já ganhavam dinheiro com isso, mas a gente nunca tinha vendido infoproduto, cara. E na hora que a gente lançou o Hackredits, a gente fez uma live num grupo de Facebook lá, e a live vendeu 5 mil reais. É a primeira vez que vendeu 5 mil reais na live orgânica. Muito louco, velho. Tipo, muito louco, velho. E a gente fala assim, velho, tipo... E, velho, 3 mil pontos, gente, eu sei que é dinheiro pra moer, assim, tá ligado? Tipo, no dia é muita grana mesmo, fraga, velho. É muito dinheiro. E na época, velho, quando a gente começou a fazer essa moeda, eu trabalhava fazendo aquisição, eu ganhava, tipo, duas pratas no mês, mano. Então, nossa, eu ficava louco. Porque todo mundo que ganha grana no digital compra a Evoque, né? Eu ficava louco pra comprar a Evoque. Meu Deus do céu. E aí o Gão, velho, o Gão, gratidão imensa no Gão. O Gão, mano, porra, vamos reembexer esse negócio, olha os produtos tudo aqui, ninguém tá fazendo isso ainda, porque em 2018 nem o drop a galera fazia, mano. Tipo, ele, mano, ninguém tá fazendo isso aqui ainda, vamos regaçar aqui. Porra, velho, toda live que eu falo, que eu faço, eu falo do Hugo, velho. Hoje a gente não é tão próximo mais assim, mas virou totalmente minha chave. E aí, velho, 2019, eu comecei a produzir. A galera fala, não, ele começou a gravar o curso dele, já tava tudo pronto. Mano, meu curso, eu usava o Guilherme do Mercado Pago e eu soltava um link dentro do Google Drive, mano. Feito melhor do que perfeito. Fraga, velho. Eu, mano, é... Mano, como é que... Os caras viravam e falavam, velho, você grava história pra caralho e tal, isso é legal. Por que você não vende isso? Eu falo, porra, como que eu faço pra vender isso? E aí, quando eu ia fazer minhas campanhas, que é a mesma pegada do conteúdo hoje, quando eu ia fazer minhas campanhas, eu gravava a tela do meu computador, Bota Fé. Tipo, eu só gravava a tela do meu computador, nem me atrapalhava a gravar meu curso. Eu só gravava a tela do meu computador e ia mostrando minhas campanhas pra galera. E pegava e ia colocando aquilo dentro do Google Drive, velho. E, porra, comecei a vender isso, na época, 50 reais, assim, velho. E rodando 100% de tráfego pra quem envolvia eu caminhar a base no meu Instagram ali. E, tipo, custo de 50 reais no primeiro mês, ele já vendeu, tipo, 20 mil, gastando 3 contas de tráfego. Trabalhando 100% público humor. Aí eu, porra, velho. E a diferença do faturamento pro lucro comparado digital com o produto físico, puta que pariu. Ali foi outra chave que virou na minha cabeça. Eu, caralho, olha, é diferente. Porque no físico, mano, principalmente tratando da importação do produto, no físico você faz um volume muito grande, tá? Mas o lucro, ele é muito menor. Quando, velho, eu fechei a planilha do investimento em tráfego, imposto e tal, e eu vi o faturamento pro lucro que entrou no meu bolso, eu falei, mano, isso é uma habilidade que eu tenho. Eu faço o tráfego, é uma habilidade. Mas um monte de gente de habilidade aí, tá ligado? Que pode produzir conteúdo e não sabe como vender. Eu tenho a ferramenta que faz o conteúdo do cara vender, que é o tráfego, mano. Tá ligado? Aí eu já comecei a estruturar hoje a empresa que eu tenho aqui pra abordar a galera e o pau começar a quebrar de um jeito diferente. Tipo, e tudo muito rápido, velho. Tipo, executando mesmo, executando e eu enxergando, tipo, possibilidades, fraga. Porque eu falei, qual que é a habilidade principal, assim, tipo, pra pegar um produto e linkar ele no público certo? A habilidade principal. Eu tenho um produto, eu preciso linkar no público certo. Tráfego. Beleza? Vamos supor. Eu sou muito bom em fazer café. Não adianta eu ter o melhor café do mundo se eu vender, se eu quiser vender ele pra quem gosta de Todd. Concorda? Mas se eu tiver o melhor café do mundo e eu pôr ele no meio de quem gosta de café, eu vou vender café pra caralho, mano. Bota a fé? Aí eu falei, tipo, a habilidade principal eu tenho, velho. Tá ligado? Tem muita habilidade que dá pra ser explorada. O cara nem sabe que ele pode executar e vender aquilo ali. Aí eu comecei a linkar isso, mano. Aí, pô, virou isso aqui que a galera vê todo dia. Muito louco no meu Instagram, cara. Cara, isso que você falou é muito legal. Eu tava até comentando isso no início dessa live aqui. Hoje, além do Hacker Ads, a gente tem empresa de consultoria lá que tem 40 clientes. E é cliente do Brasil inteiro, tem cliente de fora. E é cliente que tem produto desde, cara, sei lá, 500 reais até cliente que tem produto de 7 milhões de reais. E o princípio, ele é o mesmo, né, cara? Quando você entende isso, que é só você entender como abordar aquele produto, como formatar a mensagem, como fazer a mensagem chegar até as pessoas, você consegue vender tudo, cara. Desde o produto de 500 reais, de 10 reais, de 20 reais, que é um produto de 7 milhões e 8. Porque é exatamente isso que você falou. É o público que quer. Você tem que achar o público que quer o produto e levar a toda a mensagem que você consegue. Mano, sabe o que é que eu entendo, Igão? Que, tipo assim, o meu ponto de vista, tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu vivenciei, que são o meu, tipo, o que eu faço todo dia, incansavelmente, essa parada aqui. Eu vejo que, tipo assim, a galera vê hoje resultado e tal, de especialistas aí, múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos no mês, e a galera esquece da escada, tá ligado? O cara quer ganhar os 100 mil, mas o cara não ganhou o 10. Só que, velho, se você não pôs o pé em 10 mil, você não tem a visão de como que você vai ganhar 100, mano. É impossível! Impossível você querer ganhar 100 mil se você não tá ganhando 50, mano. É escada! E, mano, você só não ganha 100 mil porque tem coisas que você, que as pessoas sabem, as pessoas que ganham 100 mil sabem de coisas que você ainda não sabe. Ganhar dinheiro. Existem padrões em pessoas que ganham dinheiro e ponto final. Ninguém ganha dinheiro constantemente por sorte. Existem padrões. Conhecimento. Se você não faz a grana que essas pessoas fazem, é porque elas sabem algo que você não sabe. Então, mano, para de idiotice de querer fazer 100, 200, 300, 500 mil reais no mês se você não fez 10, mano. Quando você fizer 10, o insight pra você fazer 20 vai vir naturalmente na sua cabeça, mano. E quando você fizer 20 mil, o insight pra você fazer 30 vai vir naturalmente, mano. De repente, aparecem pessoas de network que vão fazer você linkar um produto que vendia 20 pra 30. vai aparecer um especialista em funil que com uma estratégia idiota vai fazer seu produto que vendia 30, vender 50. Tá ligado? A idiotice da galera, mano, é achar que a gente que faz, porra, grana pra caralho, faz coisas mirabolantes. Não faz, mano. Não faz. Só que se a gente pega e fala ah, você precisa executar isso, a gente pode contar pra você toda a execução pra fazer a grana que a gente faz, velho. Tá ligado? Mas vai faltar network, tá ligado? Vai faltar o orçamento pra você fazer isso. Vai faltar um monte de coisa que a escada vai te proporcionar, mano. Tá ligado? A escada. 5, 10, 15. Naturalmente, mano. Naturalmente. Se você pegar aí, mano, 5 mil reais, tá? E dividir em 30 dias, você já tem meta. Quanto que eu quero ganhar esse mês? 5 mil. Beleza, filho. Pega 5 mil, faz igual o meu espelho aqui, ó meu espelho aqui, ó. Ó como é que eu faço com os meus meninos aqui, ó. Meta. Ó. Ó o Matheus. Tá vendo? O Matheus. Na segunda, ele tratou reembolso. Na terça, ele tratou reembolso. Na quarta, ele tratou reembolso. Quinta-feira, ele ainda não apontou reembolso. Olha os e-mails. Olha o tráfego aqui. O Alex fez o tráfego. O Richard fez o tráfego que ele tinha que fazer. E o Mano fez o tráfego dele. Entendeu, velho? Metrifica a sua equipe, mano. Bota fé. Meta. Se eu pego 5 mil, mano. Quer ver? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, velho. Se eu pego um espelho desse tamanho aqui, mano, ó. Ó. Eu tava até falando com os meninos de uma parada de trás. Se eu pego um espelho desse tamanho, eu boto 5 mil aqui, beleza? Eu divido, beleza? Eu divido esse 5 mil em 30. Vamos supor aqui que vai dar... Vamos pôr 9 mil aqui, beleza? Eu divido por 30. Vamos supor que vai dar 300 reais. Se prontar aqui sua meta, você precisa vender 300 reais no dia. Mas você não pensa nos 300. Você pensa em 9 mil e 9 é muito mais distante do que 300, mano. Entendeu? Quando é algo palpável, é muito mais simples você alcançar, mano, quando é algo palpável. Entende, velho? Tipo, é isso. Não tem segredo na parada, mano. E isso que você falou, eu acho muito legal porque eu acho que é um erro muito frequente da galera, cara. O cara vê a gente falando aqui, vê os caras lá fazendo 1 milhão por dia, aí o cara investe 1 mil, volta 2 mil e ele acha ruim, mas tipo, cara, seu dinheiro dobrou, velho. Não tem nenhum investimento na Bolsa de Valores que você ia fazer que ia dobrar sua grana de jeito nenhum. Nada, nada, mano. Bota seu dinheirinho na XP lá pra você ver se dobra, fi. O pau quebra, mano. Não creia desse jeito, tá ligado? E são oportunidades. É, infelizmente, mano, algumas pessoas pregam, de certa forma, que o nosso mercado é fácil de ganhar dinheiro, essa porra inteira. E isso cria, de certa forma, ansiedade na galera de ganhar grana. Aí o cara investe 500 reais no mês e não faz dinheiro nessa porra. Ele fala, esse mercado não funciona. Mas, pô, se ele começa a, sei lá, fazer uma faculdade, ele vai gastar pra caralho pra adquirir o aprendizado, pra depois fazer grana. Certo? Tipo, mesma coisa no nosso mercado. Você quer uma profissão como outra. Se você se desenvolver, você ganha grana. Se você não se desenvolver, você fica onde tá ali o mediano, mano. Tá ligado? Você vai fazer grana média. E o cara, se você paga na faculdade, pra começar num trampo ganhando mil, vai demorar 100 meses pra ter o retorno, mas no tráfego pago, se ele bota 50 reais ali e não o peso de uma venda, tráfego pago é ruim. Tráfego pago não dá retorno, né, cara? É louco isso, mano. Tipo, é louco, velho. Mas eu acho que, tipo, isso é legal porque também filtra, né? Eu acho que filtra. Imagina se todo mundo que entrasse pro digital ganhasse grana. Filtro. Eu falo mais, galera. Tipo assim, lógico, tá? Que a probabilidade de trabalhar no digital e fazer a moeda dentro do digital, eu acho mais... não digo que é mais fácil do que o tradicional, é mais simples do que o tradicional, beleza? Mas se você pega aí no tradicional, 1% tem sucesso, por exemplo. No digital, mano, não é diferente não. É pouca galera, é muita gente fazendo e pouca galera tem o resultado realmente, velho. Pode ser? Tipo, e vai de você, mas você vai ficar ali nos 99%, você vai fazer parte do 1% aqui. Vai de você, vai do seu desenvolvimento, vai da sua cabeça, tá ligado? Vai muito do que você é. Muito parado, mano. Porque também, mano, tem gente que não merece ganhar dinheiro e pode ser bom do jeito que o pouco não vai ganhar e acabou, filho. Não tem. Tem que desenvolver aqui primeiro. Não tem conversa. E, cara, outra coisa que a galera não vê é porque eu discordo de quem fala que é pra todo mundo. Igual você falou, cara, não é pra todo mundo. Porque, velho, além de... Você pode ser nerd, cara. Você pode sentar e pode estudar, mas tem uma série de características. Quer ver uma característica que a galera não quer encarar que é absolutamente necessária. Apetite por risco. O cara vê lá o cara faturando um milhão por dia no lançamento, mas não viu que ele tirou 300 mil do bolso dele pra colocar lá e arriscar, sacou? Isso é loucura, velho. Mas isso também eu acho que é erro do nosso mercado. Porque muitas das pessoas lançam e falam um milhão e um dia desgramado. O desgramado tem lançamento já tem 40 dias que ele tá distribuindo conteúdo, tá captando leads, tá ligado? Não, fora dois mil investimentos. Bota 300 mil na reta, mano. Nossa, imagina você botar 300 mil na reta e o lançamento fracassa. E é quando tem estômago. Tem que ter estômago, filho. Cara, já ouvi caso de gente que lançou uma influenciadora com 15 milhões de seguidores e tomou prejuízo, cara. Isso aí é outra coisa, galera. Outro episódio do podcast eu tava entrevistando a Helena, que é copywriter da Empiricus. Então, tipo assim, puta referência de copy do país inteiro. Ela passa o copy que dá errado. Eu entrevistei o Marcelo. Gigante. Por que, pessoal? Porque mesmo os caras que são os melhores, eles estão sujeitos a errar. Tá sujeito a dar errado. Não existe jogo ganho só porque você tem experiência. Tem um milhão de variáveis no meio que não existe jogo ganho, não existe segurança, não é um concurso público. O pai, porque ele entende de tráfego, não quer dizer que ele não faz campanha que dá prejuízo. Ele faz. É tanta campanha que já deu tanto prejuízo que a chance dele de ter prejuízo é menor. Mas nunca é 100% de acima. Não tem ninguém. Cara, pode ser os caras lá que inventaram o copyright. Pode ser, mano, se você for pegar o Mark Zuckerberg pra rolar, botar uma campanha no Facebook, pode ter campanha que o cara vai ter prejuízo, sacou? Não é 100%, garantia nunca. E o que diferencia a galera que sai? É você aceitar que você vai tomar porrada. É você aceitar que você vai botar 300 mil por cento e que vai dar errado. Mas, porra, no outro você faturou um milhão, você ainda tem mais 700 mil pra fazer o jogo. Só que tem cara que o quê? Bota os 300, dá errado e fala, não, pra mim já deu. Eu não aguento isso aqui não, não aguento o risco, velho. Pode acontecer, pode ser que você torre um milhão, pode ser que você tenha que começar do zero de novo. Eu falo isso muito, a gente falou muito de tentativa e isso, que você torre aí. Cara, eu já tenho 12 vezes, 12 vezes. E eu não tenho essa que falar, agora eu dei certo. Cara, nada impede que eu vou quebrar amanhã e pode acontecer de eu quebrar de novo e ser a décima terceira. Mas, na hora que eu for empreender a décima terceira, eu não vou errar tudo que eu errei as outras 12, galera. E uma hora, tentando criar um negócio de um milhão, eu vou criar porque eu vou ter chegado, pode acontecer de eu chegar num negócio lá de 800 milhões, quebrar, fazer do zero, mas aí eu já vou ter aprendido a fazer um negócio de 800 milhões e aí eu vou estar mais perto de fazer um negócio de um bilhão. É isso que não entra na cabeça da galera. É, mano, e principalmente tratando de tráfego, não tem como, não tem como. Aqui, mano, em tráfego pago, você só vai aprender se você gastar, só vai aprender se você colocar dinheiro dentro da ferramenta. Você pode estudar os melhores custos, ter as melhores ferramentas, mas a execução, tá? É que vai te trazer o aprendizado. Nossa, mano, e entender que não existe a fórmula mágica. É testar, mano, é executar. Lógico que depois de um tempo você vai criando feeling, você vai salvando vários públicos porque funcionou pra tal produto e aí você vai trabalhar com o produto mesmo, nicho, você já tem um público ali que você sabe que é validade que funciona. Claro que depois de um tempo você vai criando esses feelings, mas o tráfego pago, mano, é a execução e é botar a grana dentro da ferramenta mesmo. Não tem jeito. O cara gasta mil reais num curso, mas não quer gastar mil reais de tráfego pra poder testar e aprender. A galera tem uma medida muito errada de retorno. O cara tem lá um carro de 40 mil que ele sabe que ele tá com jeito aí na rua e tomar um batismo de 5 mil, mas ele não aceita na cabeça dele que pode ter de 25 mil investindo em tráfego pra poder aprender a fazer essa parada. O cara falou lá no rádio, ah não, investir 100 mil na faculdade demora 5 anos, entendeu? Mas se eu fizer o curso em 3 meses ou não tiver que fazer, a galera não entende que vale pra tudo essa relação de risco, né, paizão? Com certeza, mano. Tudo que envolve grandes ganhos vai envolver grandes perdas. Envolve grandes perdas. É padrão, não tem jeito, isso é padrão, e outra coisa que a gente conversou em outros podcasts que eu achei legal que você pincelou aí, mas o desafio da escada ele é natural, né, cara? Hoje o seu desafio aí não é fazer tráfego, o seu desafio é outras coisas, o seu desafio é gerir, treinar, o seu desafio é várias outras coisas. A minha pegada aqui já é mais empresarial do que o tráfego em si, fraga, meu desafio em si aqui não é nem mais sentar e executar o tráfego, é mais a questão empresarial e onde que eu posso escalar o meu business, fraga, porque por mais que você ganhe muita grana, tipo assim, por múltiplos seis dígitos no mês, faturamento imenso, lucro imenso, eu tenho, eu sinto tesão na escala do resultado, tá ligado? Se eu não estiver crescendo eu sinto que o meu negócio tá morrendo. O negócio que tá empatando o tempo inteiro, mano, vai dar merda. O negócio que tá empatando o tempo inteiro vai dar merda. ou se o negócio tá crescendo ele tá morrendo. Então, é mais a da ideia de prospectar cliente grande, é mais a ideia de criar produto maneiro, é mais da ideia de treinar a galera que tá comigo, bota fé, é mais a pegada de ter um bom gestor e entender que eu não consigo fazer 10% do que eu executo sozinho, hoje eu tenho uma puta galera foda por trás, até os posts do meu Instagram é meu design que faz, os meus criativos a galera ajuda muito, toda a minha empresa é metrificada desde a menina que liga pra quem emite boleto aqui dentro, é metrificado em planilha pra quem ela ligou, quem não atendeu, porque tudo isso vira dados pra que eu consiga lançar internamente todo mês e recuperar grande parte daquilo que fica abandonado ali. Então, porra, é mais na ideia de organizar o que a gente produz pra aproveitar os dados, velho. Então, é muita organização, é muito treinamento, é muito da parada empresarial, tá ligado? É muito de treinar a galera pra fazer as paradas tão bem quanto eu faço, entende? Tem gente que fica, ah, mas se eu vou treinar o cara, o cara vai ficar bom pra caralho, ele, tipo, me larga, tá ligado? Eu acho isso uma idiotice do caralho, você só vai conseguir realmente crescer seu business se você tiver pessoas executando as coisas tão bem quanto você, velho. Então, a minha cabeça hoje é, tipo, muito outra, assim, velho, no sentido de, ah, o paizão sente e faz tráfico o dia inteiro. Você fala isso, mas eu tô mentindo, velho. Ninguém sente e faz tráfico o dia inteiro. Ninguém. Ninguém faz essa porra, tá ligado? É muito da ideia de escalar a parada, é muito da ideia de me cobrar. Pô, será que eu não tô procrastinando aqui, não, mas? Porque tá ocupada é diferente de tá produzindo, mano. E eu percebi que, tipo, pouco tempo pra trás, velho, eu tava muito ocupado e tava produzindo pouco. Ficava muito ocupado e produzia pouco. então eu comecei até a programar relógio no meu celular. De um em uma hora meu celular pitava, você tá produzindo ou você tá ocupado? E porra, velho, eu, caralho, olha aí eu aqui ocupado sem fazer nada, tá ligado? Então eu já largava e voltava. Então, mano, é muito de cobrança, assim, porque você vê, velho, a galera que ganhou muita grana dentro do digital e sumiu. Os caras desaparecem no mundo, ninguém sabe o que os caras fazem mais, tá ligado? Então, porra, eu não abri meu CNPJ pra fechar ele, é um bagulho que eu quero ou vender ele quando for uma empresa multimilionária ou passar pro meu filho, bota fé, mano. No quesito de legado mesmo, muito doido. Filho do pai do tráfego. Tá ligado? Tipo, muito louco, assim, velho. Tipo, muito louco, mas é, tipo, é particular meu, velho. Então, não adianta entender que todo produto, ele precisa ser atualizado, ele satura. entender que o trabalho do bagulho é infinito. Então, porra, hoje eu tô muito nessa pegada agora. Cara, legal. E entra no que a gente falou do cara, ele se até aos desafios do momento que ele, né, cara? A gente falou que agora é o desafio de equipe, aí o cara escuta e fala o desafio dele. então, pra eu conseguir ganhar grana, eu preciso aprender. Mas, pô, quando apareceu o desafio de gestão de equipe? Quando o cara precisou contratar? Quanto que o cara precisou contratar? Quando ele não dava mais conta de fazer sozinho? Quanto que ele não dava mais conta de fazer sozinho? Quando ele já tinha várias outras coisas dando certo pra ele crescer. Você não precisa se preocupar com gestão de pessoas lá. Você não precisa se preocupar com fazer... É, a galera me pergunta assim, Igão, quando é que eu contrato? Quando você precisar, quando for horas, você vai saber. Confia em mim. Tipo, eu fui contratando muito louco, assim, velho. Nossa, a primeira coisa foi suporte, né? A primeira coisa foi suporte. Aí, tava muito doido, assim, do nada aparece no Instagram a galera falando sobre suporte. Você, vem pra cá. Tipo, muito louco, assim. Foi uma totalmente amadora, velho. Mas, tipo, você tá começando, mano. O bagulho vai acontecer meio louco mesmo. Depois você vai, tipo, profissionalizar a parada, velho. Quando for a hora que você contratar, você vai sentir na cidade que você vai contratar. Vai por mim. Você não vai aguentar fazer. Cara, a gente falou desses desafios aí, falou um pouquinho de como é que tá o seu momento, falou um pouquinho da sua história, como é que você começou, como é que você chegou até aqui. E, cara, daqui pra frente, o que que o pai do tráfego tá querendo? O que que você tá trabalhando aí pra conseguir? Quais são suas metas agora? Velho, eu tô numa pegada muito forte de abrir novos leques dentro da área da minha empresa aqui. No sentido de a gente vai permanecer dentro do digital. O nosso foco é 100% digital. Mas abrir novos nichos, muitos produtos, trazer uma galera especialista pra trabalhar com a gente. No sentido da gente conseguir variar muitos nossos nichos pra não sentir tanto volatividade de mercado. Porque a gente sabe que no digital o mercado tem uma volatividade muito forte. Então, pô, já tem um tempo que a gente tá estudando o que que tá em alta, o que que tá legal dentro do mercado pra gente trabalhar. E a gente tá pegando especialistas, criando produtos desses especialistas. E, porra, isso já vem já sendo trabalhado há um tempo, inclusive a gente já abriu pro caralho algumas coisas de produtos. Mas a gente tá muito forte nisso, fraga, velho. Abrir mesmo, moleque, assim. entender que todo mundo, velho, que é muito bom em alguma coisa, tá ligado? É um produto. Toda habilidade que, tipo, se você sabe uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, isso é um produto. Você consegue vender isso, mano. E, porra, a gente aqui dentro é bom pra caralho em vender, mano. Então, a gente meio que enxerga oportunidade e coprodução na rapaziada, velho. A gente é muito forte no perpétuo, velho. Então, é isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente sabe fazer e é isso que a gente trabalha, mano. É isso que a gente trabalha. E, praticamente, a gente não sente volatividade, mano, tá? Tem um produto nosso que vende, tipo, 200 mil no mês e um outro produto que vendeu 150. Aí, no mês subsequente, o que vendeu 200 vende 130, mas o outro vendeu 230. Então, velho, tipo, tirar todos os ovos da mesma cesta faz a gente praticamente não sentir a volatividade e crescer todo mês, mano. Todo mês a gente cresce. Todo mês a gente cresce. E é planilha em cima de planilha e eu chicotei opa, caralho. Eu tenho muito trabalho comigo aqui, o Tales, velho, que ele cuida muita coisa. É chicote atrás de chicote, filho. É porrada atrás de porrada, mano. Tá ligado? E é, tipo, pro meu bem, é pro bem dele, é pro bem da rapaziada que tá aqui dentro com a gente. E o pau tem que quebrar, mano. Tem que quebrar, não tem conversa disso. Ah, não bateu o método. Se não bater o método tem problema. Tem problema que tem que resolver. E o pau tem que quebrar, mano. O pau tem que quebrar. E quebra, velho. Galera que me acompanha no Instagram vê que quebra e quebra cabuloso, mano. Quebra e não quebra pouco, não, velho. Cara, você falando que tá rodando vários produtos aí que tem uma, que existe uma volatilidade, até ligado a coisa que eu estou falando uma vez, mas que é a importância do papel do criativo nisso tudo, né? Queria falar um pouquinho da visão que a galera tem e o que acontece até no drop que você citou e de infoprodutos e de tudo. Na hora que o produto tá vendendo e ele para de vender, o que que o cara pensa? Ele pensa duas coisas que são absurdas. A primeira, o mercado dele parou de ter demanda que as pessoas não precisam mais daquele produto. Então o cara no drop ele tá sempre tocando de produto porque ele acha que acabou o produto que ninguém mais no mundo quer comprar. E o segundo é que ele acha que o público dele que ele tava mas como o terceiro fator que a galera nunca para pra pensar o que que é que a galera tem contato de fato no top de fato, galera? É com o criativo, é com a mensagem que você tá colocando. Então na hora que você troca a mensagem ali, você troca tudo porque você trocou o ponto de contato com o cara. Então, velho, se o seu produto tava vendendo, tava funcionando, o público tava convertendo e existia demanda naquele mercado, parar pra pensar que o produto ele não funciona mais e o público ele não tem interesse. Às vezes a galera só se cansou da mensagem, às vezes você já exibiu pro cara, mas se você virar pra ele e exibir de um jeito ele vai falar que não quer, mas na hora que você troca o criativo, troca o ponto de contato, você troca tudo. E como, o que que você faz na hora que você tem, você tá o tempo inteiro trocando o ponto de contato e o que a gente faz aqui na Hack? A gente entra em uma reunião e tem ideia nova de criativo enquanto a gente vai rodar. O que que eu faço quando eu faço isso acontecer? Minha campanha ela não satura. Não existe essa variação aí porque eu tô o tempo inteiro validando uma coisa, colocando coisa nova pra rodar e antes eu tinha um criativo que tinha 2% de CTR. A gente tem uma ideia maluca de botar o cara pegando fogo. A gente quer passar até 4% de CTR. Só que se eu fizer esse trabalho de tal o tempo inteiro renovando o ponto de contato, testando e botando pra rodar, o que que vai acontecer? Minha campanha tá vendendo, 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 vendendo do nada, cara. É do nada. Parece que o seu público dá a mão assim e fala, opa, saturei. E aí você vai lá embaixo e você vive uma montanha russa. Só que a galera tem essa teoria. Meu público saturou, meu produto parou de vender. O cara não para e fala, nossa, cara, eu preciso mudar meu criativo. Eu preciso testar uma ideia nova. Eu estava vendendo esse produto aqui pra esse produto de day trade pro cara do day trade. O que que agora eu não vi é um cara que é impressionante e falo com ele pra ele poder usar o day trade pra eu poder aposentar um ângulo novo de marketing e renova a sua campanha. Então o pai fala bastante dessa importância. É, eu bato bem nisso. É muito difícil você saturar um produto dentro de um público, mas a oferta você satura muito rápido. Porque a parada é o seguinte, mano, a galera se pega que o seu anúncio se repetiu pra aquele público. Tá? Então você tem uma frequência de dois, parcialmente a média daquele público viu o seu anúncio duas vezes. Só que num público, vamos supor, de 50 milhões, às vezes você tem um alcance ali de 5, tá? Um alcance de 5 milhões, uma impressão ali de 18 milhões e a sua frequência já tá em tipo 2,5, por exemplo. Muito louco. Três, três vezes de frequência. Por mais que você não tenha causado alcance nem impressão em todo aquele público, a sua frequência já tá alta. Por quê? Porque, velho, por mais que você joga o orçamento dentro de um público, o Facebook normalmente ele trabalha a fatia daquele público pra você. Então, à medida que você vai se renovando, mano, trabalhando o anúncio ali dentro, você vai renovando a oferta e isso mantém o índice de qualidade do Facebook legal ali. Porque além de gastar o seu dinheiro, o Facebook importa se a experiência do cliente dele tá legal dentro da ferramenta, tá ligado? O Facebook importa com isso. Todas as vezes que o seu anúncio passa na frente do cara, o cara arrasta ele ou o seu anúncio passa na frente do cara, o cara denuncia ele, isso tende a deixar o seu anúncio e as métricas dele muito mais caras, velho. Então, sempre que você renova o seu anúncio, a sua oferta, isso fica mais harmonioso pra galera que tá dentro da ferramenta. Então, é essencial, velho. Tipo, o produto, ele é difícil de saturar dentro de um público, principalmente se for um público que ele é grande. Público grande. 10 milhões, 12 milhões de pessoas. Esse é público grande, mano. 20 milhões de pessoas. É público grande. Mas a oferta satura muito rápido. O cara que viu o seu anúncio uma vez e não clicou, viu duas vezes e não clicou na terceira vez, ele já tá denunciando ali. Ele já tá passando o seu anúncio pro lado. Isso derruba o índice de qualidade. Então, velho, atualiza a sua oferta e, pô, quando você for trabalhar o remarketing é o mesmo padrão, remarketing sempre com um anúncio diferente, trabalha sempre um anúncio mais maneiro pro remarketing ali, talvez melhore a oferta. E aí, você vai trabalhando, você, porra, mantém aquela campanha ali um ano rodando naquela porra daquele público, só atualizando a oferta e trabalhando o remarketing, velho. Eu já vi isso, velho. E o público que tava convertendo, na hora que você muda a perspectiva, você pode gatilhar o cara, ativar uma chave na cabeça dele, por exemplo, tem um produto que é um termogênico, aí eu tô lá falando pro cara que o termogênico serve pra emagrecer. Aí o cara tá lá, eu tô num público que tá convertendo, o cara não tá comprando. Se eu mudar um criativo e falar, velho, vamos testar falar pra esse cara que o termogênico vai dar energia pra ele poder ter disposição no dia dele? Porra, vamos testar. Velho, às vezes é isso que o cara tava precisando ouvir, sacou? Então você muda, refresca tudo e pode ser o mesmo produto, pode ser os mesmos benefícios, mas na hora que você trabalha de outro ângulo, aquele cara nunca viu aquilo. Falando de uma maneira rasa, é como se você tivesse a vida inteira mostrando pra ele um criativo vermelho, na hora que você vira e bota o criativo azul, cara, aquele cara... Aquilo é novidade pra ele. Na hora que você já mostrou o criativo vermelho dez vezes, ele passa a ignorar aquilo, inclusive inconscientemente. Então você pergunta pra ele, quem é criativo vermelho? O cara nem lembra que ele viu. Mas não, engajei aqui na conversa com você, esqueci do horário. Foi o prato. A gente vai cortar a gente aqui na live. Então, pessoal, despedindo rapidão. Esse foi o 150 graus. Esqueci do horário de novo. Vou pedir pro pai acessar no Instagram, todos os outros episódios, de toda terça e toda quinta, tem episódio novo pra vocês lá. Tem episódio novo de 16, então já tem mais de 15 horas de conteúdo lá pra quem quiser assistir. mais a essa aqui. Galera, obrigado, viu? Todo mundo que participou. Igão, tamo junto, mano. Sempre que precisar, só chamar aí. Fechamos demais. Obrigado, viu, gente? A todo mundo que participou. Até a próxima aí, velho. Demorou, paizão. Um abração, velho. Até a próxima. Valeu. Falou, tchau.